Bom, foi uma sessão de perguntas da plateia. A Miriam vai ajudar a gente, para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu peço que o Jeff, o Diego já estão aqui, a Fabiana e o Marius venham para cá também, para se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre as apresentações que vocês viram nessa parte da manhã. A palavra está aberta. Meu nome é Edmar. Eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Sem querer te colocar numa saia justa, que geralmente eu não faço isso com os amigos, mas boa parte do resultado que vocês chegaram foi em função dos estudos que foram feitos para o projeto do Ministério da Saúde, para o serviço de geocoding e para o mapa base. Então, o acesso aos dados do CNEF, os acordos com o IBGE, tudo mais. Infelizmente, não tem ninguém do Ministério da Saúde aqui. Acho que não tem. E para apresentar os trabalhos que foram feitos, da equipe da qual eu participei, o Diego também participou. E desse projeto com o Ministério da Saúde, na minha ideia, quando a gente começou, a gente tinha dois grandes produtos para a comunidade de gel no Brasil. A gente tentou fazer dois grandes produtos que eu acho que ajudariam muito as pessoas. Seriam um serviço de geocoding público, baseado nos dados do CNEF e outros, e um mapa base com dados públicos, usando o OpenStreetMap como base, complementando essa base com dados públicos. E nós teríamos um mapa base GOV e um serviço de geocoding público. O serviço de geocoding já está em uso, não é? Não, não está. O endereço, os endereços estão públicos na web, não é? Não, mas não está funcionando. Então, mas a pergunta é justamente essa. Essa é a Sérgio. Essa é a Sérgio. Que eu sei que não é uma Sérgio, eu gostaria de fazer essa pergunta para outras pessoas, mas, como é você que está aqui, a pergunta vai para você mesmo. Então, eu queria só que você tenha alguma notícia desses dados, se a gente vai poder usar. Então, o Jorge enviou o convite para o Ministério e o Ministério negou a participação. Então, eu não posso falar Ministério do quê? E nem falar do projeto. Ele não está público ainda, tem uns embrólios contratuais, porque existe um contrato com o Elasticsearch, que é de outra empresa, então, teoricamente, a gente não poderia ter feito isso, e isso está sendo acertado, e não está no ar. E hoje tem uma reunião à tarde sobre isso. Então, eu acho que, em algumas semanas ou anos, deve entrar no ar. Só um adendo, que você falou dos acordos com o IBGE para conseguir os dados. Esses dados que a gente está apresentando são os dados que a gente baixou da web, não são os dados do convênio realizado entre o IBGE e o Ministério da Saúde. Mais alguma pergunta? Cláudia? Eu peço só que se apresente, antes de falar. O Edmar Moretti também vai fazer uma apresentação aqui. Não sei se você chegou a se apresentar. Antes, não, não é? Se apresentou, então, desculpa. Meu nome é Cláudia, eu sou analista ambiental do IBAMA, trabalho no Núcleo de Monitoramento e Informação, que é o GEO, lá da Superintendência do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber se o desenvolvimento, esse desenvolvimento do GEO Elastic é livre, se vocês publicaram ele no GitHub, ou em algum outro lugar, ou no software público. Então, aqui são duas apresentações. Lembra que o início é uma abordagem e dois exemplos? A abordagem, a parte da geocodificação, ela vai ser publicada no portal do software público. Essa outra parte é que a gente está fazendo agora. Uma grande parte dela a gente fez de sexta para cá. Uma reorganização de código e, enfim. E a ideia também é disponibilizar. Mas, assim, o Elasticsearch, ele é open source, você pode utilizar ele. Ele tem uma versão empresarial, mas tem uma versão community também. Enfim, e aí, assim que resolverem essas questões, tanto o serviço vai ser publicado no endereço, quanto o código vai ser disponibilizado no portal do software público. Bom dia, Vicente Souza, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, na área de geotecnologias. Então, minha pergunta para a Fernanda, Fabiana, Fabiana de FIMBio, nessa base de geoprocessamento e tal, até por conta do que a gente coordena lá o Cadastro Mental Rural, a pressão do CAR nessas áreas de fronteiras e tal, e muito para estabelecer uma parceria, inclusive, considerando que estamos fazendo agora uma base cartográfica, mas precisa, e mais de estratégia de alta resolução, de como é que está esse ajuste de limites, das U6, essa questão cartográfica, para que a gente possa, diante dessa pressão dos imóveis rurais e tal, ajustar algumas coisas, alguns limites aí, essa parceria que a gente está querendo estabelecer. Então, essa é uma pergunta sensível. Eu vou agradecer que a Vera está aqui, qualquer coisa eu pedi para ela complementar. A Vera trabalha na coordenação dentro do ICMBio, que cuida do limite das unidades de conservação e divulga o dado oficial das unidades. De modo geral, esses limites estão em cima de uma base cartográfica aproximada. Eles foram desenhados em cima da base cartográfica que o decreto citou, e, eventualmente, pode ter sido feito já algum ajuste, mas, normalmente, é na base que ele citou, que é 1,250 mil ou mais, que não fala nada para um território de UC. Então, o que a gente faz? O segundo passo é fazer uma análise espacial em cima do ambiente gel e fazer esse ajuste fino em cima da base cartográfica. O segundo passo seria a demarcação física em loco. Que daí demanda gente, demanda tempo, demanda recurso, é um trabalho pesado, demorado, a logística de campo é muito complexa, mas a gente tem feito em pequenos grupos de unidades, com alguns projetos, com alguns recursos externos, a gente tem conseguido fazer. Então, tem uma base das unidades que já estão demarcadas. Mas, seria importante diferenciar elas duas. O que está lá no site do CMBio, lá no geoprocessamento do CMBio, é a base em cima da base cartográfica. O que a gente está tentando fazer é pegar essa base da demarcação, validar ela para poder disponibilizar ela já demarcada. Mas, isso vai ser para um cenário de poucas unidades de conservação, no cenário que a gente tem mais de 330 federais, tirando as estaduais e as municipais, que a gente também precisa utilizar. Mas, está sendo feito esse trabalho, e aí a minha sugestão é que vocês entrem em contato direto mesmo com a coordenação com a área técnica, que é na coordenação geral de consolidação territorial. Depois, a gente pode trocar uma ideia, trocar um cafezinho ali com a Vera. E verificar quais são as unidades, em que pé está a situação de cada uma delas, para vocês terem um pouco mais de informação para refinar esse limite de vocês. Mas, é muito importante fazer a integração desses dados. Para mim, no Sanji, na minha caixinha, no meu olhar, eu mapeio os usos e o impacto do uso que tem fora da unidade de conservação também. Então, é muito importante saber o que você tem de assentamento ou de uso em volta, e como ele está impactando o meu objeto de conservação interno, para a gente poder detalhar políticas públicas para aquele local. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Jeff. Como é que... Como que está o horizonte de tecnologia envolvendo software livre? O que está se fazendo de novo ou empolgante? E quais são esses desafios? Por exemplo, tem muito projeto usando WPS? Se tem, quais são? Porque eu acho que é uma coisa interessante que a gente tem falado pouco. Enfim, essa pergunta. Ah, thank you. Yeah, so, we, at Ostrio, we have different levels of projects. And, lately, one of the, one of the, I was saying at break, you're, you're, you're remembering, one of the very cool, newer, in the last couple years, projects come along, is something called PyCSW. And so, this is in terms of metadata management. Right? So, we're all dealing with lots and lots of data. But, how to find those data records? Right? And, someone mentioned, you mentioned WMS, how crazy that is years ago. So, we have all these different services popping up all around the world. but, how to find them, discover them, share them. This is the catalog service for the web standard, CSW. So, in the last couple years, a new project at the Ostrio Foundation is a Python wrapper around an engine to expose those records. So, if all of your metadata records are stored in Postgres, as, as you guys were showing there, Postgres or PostGIS, you could install something called PyCSW, which is, yeah, and it's a Python, in a little Python environment, and expose those records. So, this means that in terms of something like QGIS, you can go in, and there's a plug-in for PyCS, or CSW plug-in. So, you can go and you can discover all these different data services. So, that's one example of a cool project in the last couple years. So, at, and I will mention this maybe more on Wednesday, of all the different levels of projects at the Ostrio Foundation. Foundation, but maybe another question that you didn't ask is cool, is how can you become involved in that foundation? And, we have something called a community project level. So, this is the base level where you would create something like you have in Geoelastic Search, and you want to share it. so you want to put it on GitHub or something like that, that's part one. But the second part is to make it findable, like how to get more people involved, you know? And so, that's where Ostrio can come in and include your project as a community project, which means very little requirements, no red tape, you get listed on our website, and you can use the infrastructure if you want to use servers, mailing lists, all that stuff. So, that's cool. That can help your project grow, because that's important. And I think many people here are seeing your great, cool presentation, but they're wanting to see the source code and, you know, the next step, right? And that's hard sometimes. It's easy to make software, but it's sometimes hard to then start sharing it, and it's a lot of work, isn't it? Yes. Yeah, you clean up your code, you put licenses on each maybe file, you find a place for it, you make a website, all this stuff is happening. But when you're developing the solution, you know, you don't think of that. Anyway, but that's where the foundation can come in and maybe give you a place to, yeah, to host it. And I'm very serious when there's very little red tape. Now, there can be, if you want to be an official project, anyway, but I will present on Wednesday about that. But yeah, but I will try on Wednesday to maybe explain a few more cool projects that are coming because it's hard to keep on top of things, isn't it? Now, the beauty is I travel a lot to these conferences so I hear and I see and so I can relay more on Wednesday, more cool projects that are coming. So hopefully that answers your question. Good presentation. Thank you. Well done, guys. Obrigado, Jeff. Se eu não me engano, GeoNode usa o PYCSW. GeoNode, a Embrapa acho que tem um servidor. Outra pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Carlos, eu sou da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, e eu tenho uma pergunta para o Jeff. Jeff, eu queria saber se há algum tipo de engajamento da própria comunidade geológica em cima dos projetos open source para geoprocessamento e que se há alguma possibilidade, alguma chance do G final de FOS4G de FOS4G também se tornar Fordiology e também se há alguns projetos direcionados para a área de geologia dentro do OSGEL. de FOS4G 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 Now, they're using it, but I don't know if, you know, how involved they are at the project level, but I know in Canada, the Geological Survey of Canada uses and leverages phosphor-G big time, a lot, a lot. But inside of the Osteo Foundation, there's no specific group for just geological, so that's interesting. I've never been asked that question. So, but maybe we could... It could be a good suggestion. It's a good suggestion because maybe there's obviously more people like you around the world that want to talk more about sharing the data or software for geological data. I'm in. I can help you. Maybe we follow up together and create something like a group or we call them committees, initiative in the foundation, and you can talk to other, the same people around the world. But I'm sorry, there's nothing yet in the foundation, but good question. Thanks. Mais alguma pergunta? Atrás? Me chamo André Luiz, estou aqui representando o Def Trans. Gostaria de fazer uma pergunta para o Diego. Diego, não sei se você chegou a comentar, mas como é que está a parte de servidores do projeto de vocês e qual é a dica que você dá para essa questão de hospedagem dos servidores para utilizar? Usando o Elasticsearch? Isso, exatamente. Cara, eu não tenho muita experiência com essa parte, não. Tem um cara de infraestrutura lá, geralmente sempre tem um cara de infraestrutura nos projetos que cuida desse provisionamento. Mas o importante é, nas especificações do Elasticsearch, ele vai falar lá, olha, cada chard aguenta até 40 gigas de informação. Não adianta aumentar os chards para aumentar a velocidade, isso só para carga inicial. Para você ter desempenho nas consultas, você tem que ter vários nós em paralelos. Então, você pode ter vários nós em paralelos, com poucos chards, e isso vai melhorar a consulta. Então, essa arquitetura, ela depende muito do seu índice, do que você está armazenando, do tamanho dele, e como ele vai ser acessado. Então, por exemplo, eu tenho um serviço que ele é acessado por, no máximo, 5 mil pessoas, e ele é acessado, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, por cada uma. Talvez você não precise de tanto, de uma infraestrutura muito robusta. Você tem alguns pré-requisitos mínimos, mas que qualquer máquina comprada hoje, qualquer notebook, atende para rodar o elástico. Enfim, eu acho que eu enrolei e não respondi direito. Ah, pois é. Na verdade, o elástico, assim, quanto mais dividido em nó, ele é melhor do que você ter uma super máquina, você divide em vários nós, em várias máquinas também, que ele funciona bem melhor. E o Amazon, ele já fornece uma boa estrutura para isso, uma boa solução que você define. E a parte da API é feita em Node, que é muito leve. Então, qualquer servidor com configuração mínima funciona muito bem, com esse apoio do Elastic. A gente tem desenvolvido soluções, e desde muito tempo, que necessitem de muito pouco software, e prezando por essas questões de arqu... Não, não, às vezes na parte de hardware, a parte de armazenamento, porque os dados são grandes, mas assim, pouca memória RAM e pouco processamento. Então, alguns anos atrás, quando estava na Codeplan, com a Carita, a gente montou uns serviços de WMS, com as imagens de satélite aqui do DF. Então, a gente usou o MapServer, o MapCache, e cacheou as imagens antes, e a gente rodava num computador com 4 GB de RAM. Estava tudo cacheado e só era I.O. Então, a gente gastou muito tempo cacheando as imagens. Mas, depois que elas estavam cacheadas, ficou ótimo, assim. Então, as ideias, a ideia da gente é sempre tentar fazer com que as coisas rodem com o menos hardware necessário, pensando nessas estratégias. Tem outra pergunta lá atrás? Bom dia, eu sou o Guilherme, estudante de Geografia da Universidade de Brasília. E eu queria agradecer, primeiramente, pelas apresentações, muito boas. E comentar sobre a questão de que, se a gente for pensar sobre o uso de tecnologias, etc., computadores, no geral, é muito recente, né? Menos de 50 anos. E, nos últimos anos, a gente está tendo uma produção de dados geográficos de forma absurda, assim. Então, eu queria perguntar para o Jeff, ou para o Diego, principalmente os geógrafos, assim. Como que nós, como geógrafos, devemos nos preparar, assim, para essa nova era da informação, vamos dizer, né? Essa quantidade de dados sendo gerados. Como ter uma linha, assim, como geógrafo para, enfim, encontrar soluções? Enfim, qual o papel do geógrafo no meio de todas essas tecnologias, etc.? Estes são ótimos perguntas. Estes são ótimos perguntas. Estes são muito gostos, porque é mais que é mais que é, não é? E talvez eu deveria ter mencionado isso em meu talk. Você sabe, Phos 4G, que só diz software, mas é muito mais agora, esses dias. E, em fato, um pode dizer que é mais sobre o dados do que o software. Eu acho que você disse, Diego, que você tentou fazer isso, de fato, de fato, que você não tem muita demanda para o software, você está dizendo. Você está usando external serviços no novo cloud, Elasticsearch. E, então, muitos pessoas têm acesso, esses dias, a todas essas cloud serviços. Mas, nós devemos focusar no dados. E, como geógrafos, é que é onde nós temos que ir. E, quando eu vejo, quando eu vejo e vejo, e vejo e vejo e vejo, e vejo, e vejo, e vejo, e vejo, e vejo, e vejo e vejo, e vejo, e vejo e vejo, e vejo, e vejo most usubra, com o OpenStreetMap é. E FALSE4G é agora tão perto com o OpenStreetMap comunidade. A recentemente event em Tanzânia foi, eu acho, set a precedente, é uma palavra para mim, mas é um set de standards para o futuro, onde cada evento é sobre o data e o software. Porque, sem o data, o software é usado. Algo que eu disse, não me diz, eu estou teando, mas como um jogador, é onde nós temos. E nós temos que envolvendo com o OpenStreetMap comunidade, nós temos que ensinamos a ensinamento, nós temos que ensinamos a ensinamento, nós temos que ensinamos a ensinamento e compartilhamos com as organizações. E aí, And once you get involved in the open data side, of course that will bring you to the open software side. So I think that's a great question. And that's the future. The future is PhosphorG and State of the Map together in one event. You know, right now there's a PhosphorG event, and then there's a State of the Map, OpenStreetMap. More and more we're seeing co-events, like where PhosphorG and data and OpenStreetMap are together. So, yeah. So as geographers, that's where we can come in because we understand the data, don't we? As geographers, we do. We understand what a projection is, you know? Because these days we're dealing... The industry is filled with computer scientists, right? Really smart people. But they don't learn about data and projections in school. So they come into our industry, and they're very super smart people, yes. But that's where geographers, we excel in that, right? So we can... There's still a huge need for us as geographers in the industry, and there always will be. I know there's sometimes some worry about, like, geographers. There's still need for us because these computer science people and these cloud services can do so much, so much. But so I hope I answered it a little. I sort of tried to answer, but I think it's important to mention the merge of software and data in terms of PhosphorG and how it's very similar and required. Yeah, so good question. I tried to answer poorly. Diego, you ready? Take it over. I think that this is a concern that is a concern that is also linked to the market, not it? Like, it's a concern that is how the geographer can get these technologies to achieve a job. Because I usually say here that you work with geoprocessing, or you sell miçanga, or things like that. Like, cordão, fazer cordão, enfim. I think that one of the main things, and it's what Jeff mentioned, is to understand the nature of the data with which you are working. Antes da tecnologia, antes do software, é você entender muito bem o que aquele dado representa, como ele foi criado, para que ele serve, qual é a limitação dele, o que você pode fazer, o que não pode. Então, isso é extremamente importante. Isso não é software. É uma capacidade analítica que não é só do geógrafo, é de qualquer um que se interesse pelo assunto. Então, entender a natureza do dado facilita a resolução do problema. Agora, se você não sabe programar, então você pode usar uma porção de software, e você consegue chegar na solução do problema também. Mas, às vezes, se você programa, desenvolve em alguma linguagem, a resolução desse problema fica mais fácil, porque você tem uma ferramenta melhor. Então, às vezes, você está tentando abrir um parafuso com uma faca, mas quando você deveria ter uma chave de fenda. Você consegue, mas é mais difícil. Então, eu acho que é estudar sobre dado e a natureza do dado. Estudar sobre dado e a natureza do dado, isso é bem importante, eu acho que é o mais importante. E, se possível, aprender alguma linguagem de programação e ver como desenvolver para resolver os seus problemas. Então, tem muito material bom sobre Python e geoprocessamento. Eu acho que é um bom lugar para começar. Entender os padrões. Eu comecei a escrever um curso, que nunca saiu da Ementa, mas era sobre o ecossistema da geoinformação, que era para dar esse overview sobre o que é preciso saber. Então, padrões, tecnologias, conceitos de dados. Então, é uma porção de coisinhas. Nós tínhamos mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Outra, a gente só tem mais cinco minutos antes do fim. Eu peço que sejam bem objetivos. A minha pergunta é para o Diego mesmo. Ele sentou à toa. Meu nome é Alvaro, eu trabalho na CPRM. E eu observei que todo o trabalho que você apresentou, ele tem uma referência muito forte de geocodificação. A Google, agora, em 2018, adotou um projeto de geocodificação, que é chamado do Plus Code. Como? Plus Code. É um projeto universal que identifica, com letras e números, até porções de dois por três metros dentro do globo. Eu queria saber se você já ouviu falar nisso ou se você tem alguma informação de que sistemas estão acompanhando esse passo ou não. Eu tenho uma dúvida. Moretti, isso é daquele cara que é pago, não é? Não, esse não é o pago. Então, o padrão é patenteado. Não, não é. Esse é aberto. É aberto? Não é aquele das três palavras. Das três letras, não. Não, não é esse. Não, então eu não conheço. Mas eu acho que segue a mesma coisa. Já o hash, ele faz isso. Não, não, também não é hash. Desculpe. Sim, eu não conheço. Mas eu acho que ele tem o mesmo propósito. Eu acho muito difícil. Para a máquina, isso é interessante. Agora, para a gente humano, carece de semânticas coisas, sabe? Eu não conheço, eu posso estar falando uma besteira. Mas eu acho que qualquer endereçamento que não tenha semântica, para a gente é muito ruim. Para a gente humano, não é? Se guiar. Então, sei lá. Onde é que você mora? Eu moro lá na Tralha A, B, 2, 34, 5. Você mora no 6N4B, Rio de Janeiro. Pois é, cara. É o CEP. É a mesma coisa que o endereço. Enfim. Eu não consigo decorar o código da minha conta para sacar. Ainda bem que agora é só na digital. Então, assim... Aqui em Brasília, você deve ter problema, então, né? Que é tudo numerozinho, letrinho. Segue uma lógica, tem semântica. Última pergunta, então, antes da gente sair para o almoço. Bom dia. Minha pergunta é para o Jeff Maquina. Seu nome é Rafael. Sou do Terra Legal, programa Terra Legal. É da Secretaria Especial de Agricultura Familiar. Jeff, você mencionou as empresas hoje utilizando o software livre. Utilizando o free e open source software. Eu queria, assim, uma perspectiva. Você acha que até onde vai essa relação entre os dois? E se no futuro vai haver alguma espécie de um breaking point? Se você pode visualizar alguma coisa parecida com isso. Até que ponto vai isso aí, essa relação? É isso. Estamos chegando ao fundo. Essas são perguntas boas. Essas são realmente boas. Então, eu digo, eu used to... Eu vou tentar responder suas perguntas. Vou tentar tentar tentar... Mas, por h l upo cinco anos atrás, Eu ia precisar ter tempo e ter um um que você estava vendo de produtos em Bigоны epidemic. Umкой slide. E talvez até que tenha 20 lágrimas. E aí. Eu não consigo fazer isso. E então, muitas empresas em todo mundo calling themselves open-source service providers. And the term open-source is used by companies very lightly. Or what's the word? I'm not sure of the word. But it's not always used properly, right? Sometimes companies use it for marketing. But that said, companies, proprietary companies, they play a huge factor in an industry, huge factor in the open-source growth. Lately, I think we're in a stage now where it has become more about the companies who are offering support, local support or local help for people who are initially looking at Phosphor G-Tools. So companies play a huge role. The other point of that is it's companies and also teaching academics. So we are merging, right? And your question is, could there be conflict or something? And we're constantly working on this. There is another foundation that I think I had a logo there that we're working closer with. It's Location Tech, which is a foundation initially, well, it's a paid membership by companies, right? And Oracle is there. Large companies are there with geospatial divisions. And Location Tech now runs Phosphor G in North America every year. Location Tech members are active on the board of OSTEO. So we're working closer and closer together. Has it been easy? No, it hasn't been easy. Sometimes companies have a different, not different focus, but they definitely have a focus. And it's sometimes a challenge to all work together, but I don't see it as ever separating. In fact, we're becoming closer and closer and closer and closer. Yeah. But that is a good question. Sometimes I don't, not that I avoid it, but if there's a crowd of more companies, I will mention it more often. Maybe I would have mentioned it on Wednesday, but now I definitely will. Obviously, how important companies are to even the OSTEO Foundation. Really, really, really important. We just, at that foundation, quickly, we just created a new website. And one of the reasons why we actually created a whole new website infrastructure was we weren't representing companies well enough. So we spent $40,000 U.S. dollars on a new website because a lot of the reason was that we weren't really letting users find these open source companies. So that's how important companies are to the foundation now. It was initially always we focus on developers, users, and now we're moving a lot more into a new stage where it is about the companies. It's about the teachers, it's about the teachers, training, and a lot of the training and support happens in schools and at the company level. Okay? Okay. The companies are making any profit with the free open source software. They use it in their products. Yeah. My question is in this way. I think you mentioned it in your presentation, and it's right. They are making profit with free open source software. They are. They are. Now, when I say, yeah, there are several companies that do both. Obviously, companies are there to make a profit, but there are lots of companies now that have core developers on these open source projects that Diego were all using now, like OpenLayers and Postgres, PostGIS, I mean, and MapServer or GeoServer. There are companies now with employees that they're paying, yes, to get a profit, but also to make sure that it goes back into the community. All of the, not all of the work, but a lot of their work. So, we at Osteo try to promote those companies, the companies that are, yes, making a profit, but also try to give back, give back these enhancements. A lot of times, it's enhancements to the software that customers want to pay for, and these good core Osteo companies will then give the changes back. So, that's the perfect world, how it all works, how a company calls themselves open source, but then they add the changes, the enhancements back into the projects. And that's what we have to promote. But there are companies that don't do that, and there's nothing we can do about that. There's nothing we can do. Anyway, cool. Good question. Great question. Tough question. Thank you. Thank you. A pergunta do Rafael abre espaço para fazer um comentário sobre como as coisas funcionam no Ibama e o momento que a gente está vivendo agora. Em 2012, a gente contratou uma empresa e lançou o desafio de que eles usassem apenas software livre para atender as nossas demandas, para suporte na área de já informação. E assim foi. Esse contrato, então, está se encerrando agora, em novembro. E no próximo edital, a gente vai estar contratando uma empresa e pagando para que ela faça a correção de bugs em ferramentas como QGIS, ou biblioteca GDAO, ou GRASS, ou qualquer outra ferramenta de código aberto que nós estamos utilizando. ou até mesmo nós estaremos pagando para o desenvolvimento de novas funcionalidades que nos atendam e que sejam disponibilizadas dentro desses pacotes para qualquer outro usuário fazer uso desse novo desenvolvimento. Então, acho que a lógica é essa. A gente faz um investimento para que todos façam o melhor uso daquilo. A gente faz um investimento para que todos façam o melhor uso daquilo.